Perashat Bo Perashat Bo A própria palavra, o valor numérico de Bo é três Bet e Aleph, três Das dez pragas Faltavam apenas três que são citadas no início desta Perashat Só para o nome, bom Mas nesta Perashat tem muitas mitzvot Inclusive o primeiro preceito Para o povo, como povo Acontece nesta Perashat Até agora nós temos na Torá Apenas alguns preceitos Temos Priyav Iriviá que foi dado para Amarichon Mitzvah de casar e ter filhos e procriar Temos a mitzvah de Milá Temos a mitzvah de Noach no comer Algumas coisas, temos a mitzvah de Milá que foi dita para Abram Abino Temos a mitzvah de um nervo asiático que foi dado para Yaacov Mas a mitzvah, a primeira mitzvah que foi dada para o povo de forma geral Consta nesta Perashat Capítulo 12 Vaiomer Hashem en Moshe vela Aron Veeretz Mitzrayim lemor Y dice Hashem para Moshe Aron Na terra do Ejito Dizendo A chodesh hazeh lachem Rosh chodashim O mês de Nisan Que nesse mês van saír do Ejito É o primeiro Dos doze meses É o primeiro mês Dos doze meses Rishon ulachem lechocheh a shana Neste versículo Está a mitzvah De santificar os meses E vou explicar um pouco Na verdade é assim O ano A gente conta a partir de Rosh Hashanah Que é o mês de Tishrei Os meses Em todo o Tanakh Se podem ver É contabilizado a partir de Nisan Isso se compara Diz Rosh Hashanah Isso se compara A um rei Que cada aniversário De seu filho Fazia uma festa Chegou uma hora Em uma determinada época Que o filho foi sequestrado Por algum tempo Longo E depois foi resgatado E a partir daí Anualmente O pai fazia O rei fazia uma festa Anual Neste dia que foi resgatado A mesma coisa Aos anos a gente conta A partir de Tishrei Mas O Nisan E o Rosh Hashanah O primeiro mês Mas aqui Nesta mitzvah Qual é a mitzvah que tem? Que só que Nisan É o primeiro mês? Aqui está a dica E a mitzvah Do calendário judaico E vou tentar explicar um pouco Em poucas palavras Para ver a hojma Para a gente ver a sabedoria Que nós temos No nosso calendário Talvez uma informação Um pouco ignorada Pela maioria das pessoas E vou tentar explicar um pouquinho Na época Nós notíamos Um calendário prefixo Usanedrin Que era o tribunal superior Em Yerushalayim Eles recebiam Mensaumente Duas testemunhas Que viram A lua nova E a partir daí O primeiro Se relaciona A contagem dos dias Desde o nascer do sol Até o pôr do sol Até o próximo pôr do sol Até o próximo nascer do sol É um dia Desde o nascer do sol Até o próximo nascer do sol É um dia Este é o primeiro ciclo Que o sol nos dá Os dias O segundo É relacionado Aos anos A terra Efetua Um movimento relativo De translação Em torno ao sol Desde o meio do verão Até a metade do inverno Os dias se encurtam E as noites se estendem Da metade do inverno Até a metade do verão Acontece o contrário As noites se encurtam E os dias se estendem Este percurso Se chama Um ano solar Conhecido Pela quantidade de dias De 365 dias E 6 horas aproximadamente Este é o movimento Da terra Em relação ao sol A lua Implica apenas um ciclo Que é mensal Determina os meses A lua nasce Cresce E diminui E desaparece E volta a acontecer de novo O sol Não determina a contagem dos meses Não tem meses No movimento solar Existem anos Existe um ano 365 dias A lua Não determina a contagem dos anos Só dois meses E vejam como os outros povos Fixaram seus calendários Não vamos entrar agora no mérito Quando eles fizeram isso E até que momento Eles iriam ignorantes Em relação a isso Quantos dias tinha uma semana E assim por diante Não vamos entrar nisso Só vamos explicar a diferença O mundo ocidental O mundo ocidental Tem como base O ciclo do sol Para a contagem dos anos E como falamos O ciclo do sol É anual Eles pegaram 365 dias Mais 6 horas E dividiram em 12 Convencionalmente Eles fizeram Um mês de 30 E outro mês de 31 E tem um mês Que é 28 dias A cada 4 anos Esse mês de fevereiro Ele tem 29 dias Por causa dessas 6 horas Que excedem a cada ano 365 dias 6 horas E tem um trocado ainda Que a cada 100 anos Eles perdem um dia 365 dias E 6 horas E o ano solar O mundo ocidental Se baseia Dividido em 12 Dá meses de 30 De 31 E um mês de 28 A cada 4 anos Acrescenta Mais um dia De 29 dias Este é o mundo ocidental Os musulmanos Por sua parte Tem como base O ciclo da lua Que contagem dos meses Multiplicado por 12 Esse é o ano Dos musulmanos Não acompanha As estações solares Outono Inverno O mesmo mês Musulmano Este ano Depois de 3, 4 anos Vai ser no verão Depois vai ser no inverno Por quê? Porque o ano 12 meses lunares O mês lunar O ciclo lunar Que é o mês lunar Tem 29 dias 29 dias E 12 horas E um trocado Vocês querem saber exatamente? Certo? Exatamente O mês lunar Ele tem 29 dias 12 horas 44 minutos E 3 segundos E um terço Este é o mês lunar 29 dias e meio Para arredondar Então o que acontece? Se você multiplica isso Se você multiplica isso por 12 Dá quase uma diferença De 11 dias Entre o ano lunar E o ano solar E esses 11 dias O ano O calendário muçulmano Perde anualmente O ano que vem O ano que vem Pensar sempre tem que ser Na primavera E assim Sucessivamente As outras festas Além da data Pelo mês lunar Tem que cair Especificamente Em um momento Específico Da época do ano Solar Ou seja Na estação Seja primavera Seja no meio verão Ou fim do verão Como é no caso De Sukkot De qualquer forma Nós vemos aqui Uma junção De dois fatos Isso como era feito? Como uma Que capacidade De ser uma Achei me ensinou Isto para Moshe E Moshe Transmitiu isto E o Sanedrin Sabia isto Na Tura Shabe Alpe Até que Chegou o momento Depois da destruição Do segundo templo E o povo de Israel Na diáspora E teve No século 4 Hilel 2 Era descendente Da dynastia De Davida Melech Hilel 2 Ele viu A situação Do povo Ele temia Que ia se perder Essa contagem E esses cálculos E ele fixou Um ciclo De 19 anos E como a gente faz Para contar Os meses Pela lua E não perder 11 dias Nós temos Em um ciclo De 19 anos Sete vezes A dar Bet Sete vezes Um ano Bisesto E este É um ano Bisesto 5.779 É o ano Que tem dois A dar E por isso Eu estou contando Isso Cada sete meses É exato O cálculo É exato Não se perde Não se perde Se conta Os meses A través Da lua Que é o mês Lunar O ciclo Da lua Mensal Se multiplica Isso por 12 Mais A cada Sete anos Em 19 anos Abraão 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 Ebenesra Como eles Estendem Nesta Questão E como Am Israel Sabia Este cálculo Foi transmitido Oralmente Até que Foi feito Público Por Ilel 2 E nós temos Esse calendário De hoje Um ciclo De 19 anos Que se repete E esta Jochma Am Israel Teve E ensinada Por Moshe Esta mitzvah Do Sanedrin Santificar Todos os meses Está aqui Nesta plaza E que nós temos Que ver Com a lua Porque o nosso Calendário lunar Que tem Detrás disso Nós abençoamos A lua Uma vez por mês Birkata Levaná Se chama Okidush A gente faz isso E dentro Da benção Da lua Diz O povo de Israel Se compara Com a lua Teve Seus dias De glória E seus dias Que vai diminuindo Mas em algum momento Vamos voltar Na glória Vamos voltar A relançar Como Betamigdash Com o terceiro Betamigdash A gente vai voltar E brilhar Como o sol E isso que nós rezamos A Sherem Atidim E Tradesh Que futuramente Eles vão se renovar O Yehudi Mesmo Na pior situação Ele tem que saber Que ele vai se renovar A renovação Que tem A lua É a renovação Que cada Yehudi E o Yehudi tem De forma individual E como povo De uma forma geral Shabbat Shabbat Shalom